E acaba de chegar a informação de uma operação da Polícia Federal em Maceió. É uma operação importante, tem mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Conta pra gente os detalhes do que a gente tem até agora, Frumento. Claro, é uma operação que está sendo realizada em Maceió, no Rio de Janeiro, em Aracaju, chamada de Lágrimas de Sal. Está tentando investigar, principalmente, o período de extração de salgema na capital alagoana. A gente tem acompanhado essa situação ao longo dos últimos dois meses, principalmente, porque essa extração de salgema provocou afundamento de pelo menos cinco bairros na capital alagoana. E agora essa investigação está fazendo 14, cumprindo 14 mandados de busca e apreensão, principalmente em busca de provas de falsificação de estudos ambientais apresentados a órgãos públicos e que, por isso, tiveram, justamente, autorização para a realização dessa mineração por lá. Então, o que está se investigando, basicamente, é servidores, executivos de empresas que, porventura, tenham participado de um grande esquema, já sabendo dos riscos dessa exploração e que esconderam esses riscos das autoridades. O que se fala, principalmente, como justificativa, é que quando essa operação começou lá atrás, em 1976, a gente não tinha a tecnologia de hoje em dia para definir o que seriam os problemas ambientais provocados por essa exploração de salgema. E agora, o que a Polícia Federal investiga é justamente se, de fato, não houve nenhuma colaboração entre entes privados e servidores públicos e que resultou nessa tragédia que a gente vê lá em Maceió. São pelo menos cinco bairros, pelo menos 60 mil pessoas atingidas pela mineração do salgema na capital alagoana. A gente lembra, na semana retrasada, a gente teve o rompimento de uma mina, a mina 18, da Braskem, que levou aí a parte de uma lagoa que acabou também sendo afetada por esse desabamento. Só repetindo, são 14 mandados de busca e apreensão, 11 em Maceió, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Aracaju. A gente segue acompanhando, portanto, essa operação Lágrimas de Sal. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Às 10 horas já tem entrevista coletiva convocada pela Polícia Federal para explicar todas essas operações.